O Instituto Médico Legal de São Paulo vai entregar no começo da semana o laudo final sobre a morte de Fernando Ramos da Silva, o Pixote. Fernando, que tinha 19 anos, foi morto por soldados da Polícia Militar de São Paulo com oito tiros na terça-feira passada. A PM diz que ele foi morto num tiroteio depois de um assalto em Diadema, na periferia de São Paulo. Esta semana, o delegado de Diadema, Antônio Carlos Mesquita, vai fazer a reconstituição dos fatos. Fernando Ramos da Silva, que estrelou o filme Pixote, de Hector Badenco, morreu da mesma forma que o personagem que interpretou no cinema. A família chegou do Paraná em 67, quando Fernando tinha apenas 19 dias de vida. Eles vieram morar nesta rua do Jardim Cayema, uma vila pobre de Diadema. O pai construiu um barraco de madeira neste terreno. Doze anos depois, Fernando mandou construir esta casa de alvenaria, com o dinheiro que ele ganhou no filme. É uma casa simples, dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Antes do filme, Fernando era uma criança comum, como qualquer outra criança pobre da periferia de São Paulo. Mas muito sensível, foi esta sensibilidade que lhe abriu as portas de um grupo de teatro amador em Diadema. Trabalhou em várias peças, e com a experiência obtida, foi escolhido por Hector Badenco para ser a estrela do filme Pixote, A Lei do Mais Fraco. Era a fama, o sucesso, o reconhecimento do mundo inteiro chegando. Pichote ganhou dinheiro, não muito, mas o suficiente para sonhar que a vida dele tinha mudado. Vieram mais um filme, eles não usam Black Tie, em que ele trabalha com Bette Mendes, e até novelas de televisão. Você já me desculpou, viu Maria? Alguma pergunta, senhor? Mas você está ficando muito boa. Eu te arrependo. Mas Fernando não se aplicava muito ao trabalho, não cumpria os compromissos, não estudava o necessário. Tinha uma certa dificuldade de decorar o texto, era um pouco rebelde, me parecia. Mas um bom menino. Hoje me pareceu que o Fernandinho teria um belo futuro como ator, se ele tivesse se dedicado a isso. As ofertas de trabalho foram diminuindo. Fernando foi se isolando, voltou à periferia. Pouco tempo depois, aos 16 anos de idade, o nome dele estava de novo nas manchetes dos jornais, preso por Rul. Coisas que aconteciam no filme passaram a ser verdadeiras. Aconteceram com você também, acabou sendo preso. Como é que você viu essa experiência? É, como é que você pensa, eu não gostei não. No filme você não gostava, e na vida real? Não na real, e na vida real eu gostei. Os amigos de Fernando ainda tentaram ajudá-lo mais uma vez. Ele foi solto, recomeçou a trabalhar e se ligou outra vez ao teatro. Antes de completar 18 anos de idade, Fernando casou. E nasceu a filha Jaqueline. A mulher dele sempre subia aqui com ele, mas era difícil a gente ver ela carregar a menina, era mais era ele. A gente viu que ele era verdade demais. No começo do ano, Fernando se ligou ao grupo de Carlos Lira, autor e diretor de teatro na periferia de São Paulo. Com esse grupo, ele foi ao Nordeste no começo de agosto e falou à TV. Apesar que seja uma mixaria, sabe, um cruzado que a gente já vê com a criança, ajudar seus pais, que venham pedir, né, eles se sentem negados, que as pessoas negam, eles se sentem negados. Aí é a revolta deles maiores. Porque aí eles procuram uma forma mais fácil do furto. A história de Fernando Ramos da Silva começou a chegar ao fim, na parte da última terça-feira, aqui no quilômetro 16 da rodovia dos imigrantes. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo foram vistos assaltando uma pessoa que passava por aqui. A polícia militar foi avisada e Pixote fugiu a pé, nessa direção, onde fica a favela onde ele morava. Pouco antes das 5 horas, Fernando foi visto correndo por essas ruas e pulando pelos telhados e lajes dessas casas. Atrás dele, muitos soldados da polícia militar. Depois de correr muito da polícia, Pixote saltou da laje, de uma altura de mais de 2 metros, e aqui embaixo, ele entrou nesse quartinho. E foi se esconder ali, embaixo desta cama, mas logo foi descoberto pela polícia. A polícia tem uma explicação detalhada para o que aconteceu aqui, que não confere com as testemunhas da morte de Fernando, e nem com as evidências até agora levantadas pela perícia criminal. Os três elementos que se envolveram, provavelmente, nas ocorrências policiais, se encontravam mais ou menos em cima de uma laje. E realmente, uma das portas estava entreaberta de uns casebes, né? Aí lhe deram aquela voz, dizendo que para se entregar, para sair, coisa e tal, entendeu? E, de imediato, essa porta foi aberta e houve uns disparos de arma de fogo. Em seguida, houve a tentativa de legítima defesa por parte dos nossos componentes. Ele pulou para o outro quintal, depois ele pulou para aqui, aí escondeu aqui, aí os policiais vieram e atiraram nele aqui. Mas quando você viu ele pulando de laje para outra laje, você viu o Pixote armado ou não? Sem arma, não tinha arma nenhuma. Ele estava sem arma, estava sem camisa e estava de calça só. Este é o laudo do exame de corpo de delito. Aqui estão as três balas encontradas no corpo de Pixote e os desenhos, que mostram que ele morreu com oito tiros. Três no braço direito e cinco no peito. O resultado das primeiras investigações põe em dúvida a versão de tiroteio. Não foram encontradas as marcas de balas no quarto. E o laudo do exame de corpo de delito mostra que os tiros foram concentrados no corpo de Fernando. Os desenhos são bem claros. Os disparos, segundo a análise do médico legista, foram feitos de cima para baixo. O que que disseram as outras testemunhas? Elas dizem o seguinte, que quando tiveram contato ambas com eles, ele estava sem camisa. E viram ele de frente e de costa, que ele estava desarmado. O velório mostrou o tamanho da fama de Pixote. Uma multidão de amigos, parentes e curiosos, veio até aqui, do cemitério de Diabema, se despedir dele. Os três policiais militares envolvidos na morte de Fernando Ramos da Silva, continuam trabalhando normalmente na terceira companhia de Diabema. O oficial nos disse por telefone o seguinte, para a polícia militar, Fernando Ramos da Silva é apenas mais um dos 190 marginais que já foram mortos pela PM neste ano.